Não dá, velho, eu não consigo, mano Fala aí, meu consagrado Como está você? Suave na nave? Tranquilo no mamilo? Pampa na pampa? O que eu acabei de falar, velho? Bom, senhoras e senhores, não sei se vocês sabem sobre esse fato a respeito de mim porém, quando, entretanto, eu nasci na cidade de Diadema Pois é, aquela cidade que virou meme lá porque aparentemente só tem vida louca, meu irmão É, sou de lá, meu consagrado sempre gostei muito dessa cidade tá ligado? Apesar de eu não morar mais em Diadema, eu frequento muito especialmente o centro de lá, então é capaz de você estar lá de rolê e você me ver por lá, tá ligado? Pois é, mais um dia aprendendo coisas que você não sabia sobre o Gabs, né? Porém, contudo, entretanto, eu não estou aqui para falar onde eu nasci, mas sim para jogar mais um mod de Friday Night Funk feito por brasileiros E o mod da vez, senhoras e senhores, se chama Versus Juninho, que seria o adversário que a gente vai enfrentar nesse vídeo, pois é Juninho, cara, não tem nome melhor para você chamar um brasileiro do que Juninho Esse mod em questão foi criado por um consagrado aí chamado Breno Gonçalves, tá? Tanto o mod, quanto o personagem quanto a música, quanto os vocais, quanto absolutamente tudo deve ser acreditado a ele. Então, Breno, meus parabéns aí meu consagrado representando os brasileiros aí criando um personagem sapo, louco maldito que não é o Guinness, tá ligado? Para sentar o cacete nesse namoradinho aí de boné e cabelo azul. Quem que ele acha que é para mexer com nós, velho? Está tirando, porra? Muito que bem, esse mod em questão, ele substitui o personagem do Pico, tá? Ele somente possui a dificuldade normal e, bom, honestamente, eu não sei o que esperar, tá? Eu já imagino que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto do que o de costume, tá? Até porque, infelizmente, só temos uma música até o presente momento, tá? Porém, contudo, entretanto, eu sempre falo para vocês que eu faço questão de mostrar apoio ao trampo que os brasileiros fazem, especialmente quando se torna universalmente conhecido que eu espero que seja o caso aqui. Isso é, se for legal, né? Se não for legal, a gente dá uma xingadinha de leve. Brincadeiras à parte, se você está chegando nesse vídeo agora, já aproveita para deixar aquele like bacana para apoiar o nosso trabalho aqui também, tá bom? E para o YouTube divulgar mais ainda o nosso canal para pessoas que não conhecem, tá? Inclusive, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, meu consagrado. Estamos quase batendo a meta de 150 mil inscritos e quando a gente bater, eu vou mudar completamente esse meu visual aqui alucinante, tá ligado? Olha que cabelo todo fudido, todo estourado na calçada. Enfim, de qualquer maneira, vamos partir para o que interessa e vamos ver como que é esse mod do Juninho. Solta essa porra! Digi, digi, yo, digi, yo! Fuck, fuck, fuck you! Que funk de bosta que eu tentei criar. Enfim, vamos lá, galera. Friday Night Funk. Vamos ver se essa música vai ser literalmente um funkão brasileiro. Eu não sei como que é a música, tá? Eu estou vendo pela primeira vez aqui com vocês. Enfim, piadas à parte, bora começar com essa parada. Nenhuma diferença drástica aqui na tela de título, então não tem muito o que comentar, tá ligado? Como isso aqui substitui somente uma música, deixa eu ver se o modelo dele muda aqui no modo história do jogo. Não, não muda, tá ligado? Então, realmente, você tem que entrar na música, seja no freeplay ou seja por aqui mesmo, que já vai estar tudo nos esquemas, meu consagrado. Então, vamos entrar aqui na música pico, né? Vamos ver se vai mudar. Tá, já está diferente. Então, bora começar e vamos ver quem que é o Juninho, tá ligado? O Juninho, o Sapinho, o Funkeirinho. Caralho. Mano, esse personagem é muito brasileiro, velho. Ô, na moral, eu tinha um caderno na quinta série que eu acho que esse pai é quase o mesmo personagem. Caralho. Que da hora, velho. O que que tá passando lá atrás? É o ônibus 25? 256? Cé. Caralho. Que da hora essa música, velho. Uma batidinha, velho. Um funkão, um funk, night funk. Solta essa porra, solta essa porra, solta essa porra. Caralho, ele tá me lambendo ali embaixo, velho. Pô, ele é feio demais. Ele parece um personagem do Edu, velho. Feio no bom sentido, velho. Adorei, cara. Tóxico pra caralho. Será que é a blusão? Espero que não. Que da hora, mano. Mano, com certeza os gringos devem ouvir essa porra. Eles devem curtir pra caralho essa batidinha, esse ritmo, velho. Parece Furacão 2000, tá ligado? Um ritmo meio clássico de funk, mas batidona, assim. Um, dois, três. Três, dois, um. Pega tu vazar aqui enquanto vaza. Come o meu cu. Desculpa, não resisti. Ó, o Boyfriend tá pegando o espírito brasileiro, ó. O EBR. Um, dois, três. Três, dois, um. Que da hora. Que da hora, velho. Demais. Solta o solo aí, eu me dou. Solta essa porra. Vamos soltar o solinho, então. O sapo cururu pediu. Será que isso aqui é baseado no sapo cururu, velho? Toma esse solo. Eita. Cara, essa música é muito viciante. Eu vou muito baixar essa música, velho. Ela é muito da hora, velho. Caralho. Ela é grandinha, né? Ó. O que é bom, né? Porque, afinal, sendo só uma música, tem que ser um pouquinho maior, né? Eu tô numa floresta? Eu nem sei o que tá passando ali atrás. Deve ser um monte de merda. Cururu. Olha lá. É cururu mesmo. Caralho, que foda. Ô, Breno, Breno. Parabéns, velho. Parabéns. Curti. O vocal disso aqui ficou muito da hora, velho. Muito da hora. Juni cururu. Eita, caralho. Pega o solinho. Eita, porra. Vai, a namorada já tá pirando aqui, velho. A namorada vai ficar louca. Top. Top. Muito falo. O que é aquilo que tem lá? Ah, é uma folha de sapo, que o sapo normalmente fica em cima dos desenhos, velho. Puta, que da hora, velho. Mano, deixa a música rolando aqui, velho. Puta, que bagulho da hora, velho. Mano, é uma pena que... Pera aí. Já que substituiu a música e os personagens e tudo mais... Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Deixa eu fazer um teste aqui. Rapidinho. Dá pra ver se o sapo sabe cantar em inglês também, tá ligado? Vamos ver. Ah, ele sabe. Ele sabe cantar em inglês. Ah, filha da puta. Mano, por favor. Breno, se você estiver vendo esse vídeo, completa essa semana, velho. Que mod da hora. Eu amei essa música. Eu achei muito do caralho. Ó. Parece que é um sapo mesmo cantando essa música. Tô tudo pra dentro, ó. Ah, eu não canto. Eu tenho que cantar sempre essa música, mas eu não posso, tá ligado? Mas, enfim. Velho, música pica, tá ligado? Eu preciso ver mais disso, velho. Você precisa fazer mais disso aqui, na moral, velho. Puta que pariu, mano. Caralho, que foda, velho. Eu adorei. Eu tô com sorriso de orelha a orelha porque eu gostei muito, velho. Olha, não é por nada não, mas esse maluco deveria representar aí a próxima Copa do Mundo aí que a gente tiver aqui no Brasil, viu? Porque, cara, esse sapo cururu aí foi louco, mano. O maluco sabe rimar, sabe cantar, desce o drop, manda tocar o solinho, tá ligado? E bota pra fuder, mano. Adorei. Queria muito que tivesse mais músicas, mas, infelizmente, até o momento, só temos essa daqui. Então, novamente, meu consagrado, meus parabéns. Cara, adorei o visual do maluco, adorei as animações. O fundo eu fiquei meio bugado, eu não entendi exatamente onde ele tá, tá ligado? Tá no meio do mato lá, junto com o sapo, comendo mosca. Mas, de qualquer maneira, cara, completa esse mod que eu vou jogar com muito prazer ele completo. E essa música é muito viciante, tá ligado? Tô pensando nela até agora aqui. Mas, enfim, galera. Esse foi o Juninho aí. Adorei conhecendo, especialmente saber que ele foi feito por brasileiros tão talentosos aí quanto a outra galera que faz Friday Night Funk, tá ligado? Brasileiro é foda, meu consagrado. E merece ser reconhecido. Então, vamos fazer que esse mod seja reconhecido. E vamos dar uma força aí pro Breno poder continuar essa parada, se ele quiser, claro. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me expedindo por aqui, tá bom? Então, novamente, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa aquele like bacana pra fortalecer o nosso trabalho aqui nesse canal. E aproveita pra se inscrever também se você não está inscrito, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, meu consagrado. E, novamente, infelizmente, esse vídeo vai ficar um pouco mais curto do que o que vocês estão acostumados. E eu quero muito ver mais músicas e mais coisa desse Juninho maldito aqui, véi. Enfim, galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo para todos vocês. Falou, até mais e... Sonhe com o Juninho. Tchau! 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 Tchau!